O que é que eu gosto de fazer, eu gosto de, quando o pessoal tá durante a reanimação, não tá fazendo de forma adequada, eu gosto de marcar com o pé, como se fosse com o metrônomo, né? O pessoal tá fazendo muito lento, aí ó, acelera um pouquinho, aí se a pessoa não perceber ainda, aí ó, segue o ritmo aqui, ó, e vou marcando com o pé, ou então marcando com a mão, assim, do lado da cama, geralmente tô na cabeça do paciente, então eu tô perto da pessoa que tá comprimindo, e aí eu vou marcando, isso aí ajuda a pessoa a entrar no ritmo. Depois, lá pra frente, quando a gente vai rever os passos e tudo, alguma orientação que eu precise dar, eu gosto de falar e sugerir três músicas pra pessoa pensar que vai marcar o ritmo. Algumas mais antigas, outras mais recentes. Então, eu gosto muito de filme, eu cito sempre Star Wars, Imperial Marte. Imperial Marte, a música lá do Darth Vader, é, se você pensar na música do Darth Vader, você vai tá comprimindo entre 100 e 120, aquela... Vai tá entre 100 e 120, então, pensa nela, é uma possibilidade. Outra música que eu gosto bastante, e que eu acho que o nome tem tudo a ver, mas que muita gente não conhece, porque ela é mais antiga, é Stayin Alive, do Bee Gees. Tá aqui, ó, Bee Gees. Que é um cara que canta fininho, assim o pessoal mais antigo vai reconhecer, mas Stayin Alive, se você pensar aqui no ritmo de Stayin Alive, você também vai comprimir entre 100 e 120. Então, aquela música aqui, no refrão, o cara canta, Ah, 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 Stayin Alive, Stayin Alive. Então, se você pensar só nesse refrão, assim, ó, tan, 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 e aí você vai, vai dar 100, 120 compressões. A outra mais recente, que já não tá nem mais tão recente assim, é Baby Shark. Se você pensar na música Baby Shark, enquanto você tá fazendo as compressões, vai dar entre 100 e 120 também. Então, pensa no Baby Shark, pensa no Stayin Alive, ou pensa na Imperial March, do Star Wars, que vai tá fazendo as compressões no ritmo correto e adequado.